Eu vejo muita gente fazer confusão com o que é carreira e com o que é trabalho. Até porque as duas coisas de certa forma se entrelaçam, mas tem as diferenças básicas. Trabalho é uma coisa que você faz hoje, é do curto prazo, e em geral toma praticamente todo o seu tempo e mais do que ele. Tanto é que a gente discute muito sobre equilíbrio de vida justamente por conta disso. E você está sempre fazendo alguma coisa a serviço de alguém ou de alguma coisa. Carreira é diferente. Carreira é algo que é para a vida toda. É só para você. E se você quiser cuidar dela, você vai ter que se dedicar e vai ter que dedicar tempo a ela. Essa é que é a grande diferença das duas coisas. Quando você está se preocupando em ser promovido dentro da empresa, em correr atrás das coisas, você está se preocupando com o seu emprego atual. Mas na grande maioria das vezes eu vejo as pessoas negligenciando o desenvolvimento da carreira delas. Isso exige tempo, dedicação para você construir network, para você construir oportunidades, para você estar informado. Em suma, para você entender se aquele caminho que você seguiu, que às vezes você chegou por ali por um acaso, porque as coisas foram dando certo, etc. Realmente faz sentido para você estar alinhado com os seus valores, com o seu propósito de vida, com o que você quer de sucesso para você. Então, isso daí que eu acho que é a grande reflexão de hoje. E a minha grande pergunta para você nessa semana é... E aí, quanto do seu tempo você dedicou para construir a sua carreira? É ela que você quer realmente perseguir? É ela que você quer ir no caminho certo? Ou você passou a semana inteira só preocupado com as coisas do trabalho e não dedicou nada a ela? Bom, eu sou o Jeff Scheregatti. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai se beneficiar dele. No fundo, tudo que eu quero é que você tenha sucesso, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Fica bem!